É isso aí, Luísa! A Husqvarna nunca deixa seus profissionais na mão. Agora, começando todos esses lançamentos de hoje, temos aqui uma novidade bastante legal, que é o nosso equipamento de sopro, um soprador à bateria, o 550i BTX, que é o equipamento mais potente da Husqvarna no segmento de sopro e sistemas à bateria. Começando aqui um pouquinho, Vinícius, se você pudesse explicar um pouquinho por que a gente está colocando esse produto dentro do nosso portfólio e explicar também as tecnologias que a gente está introduzindo no segmento à bateria, que é um segmento super promissor e é um segmento que veio, de fato, para substituir todas as soluções e tecnologias para os profissionais e entregando a mesma performance de um produto à combustão. Exatamente, Mário. Bom, então esse é o soprador à bateria, o 550i BTX, ele é um soprador que vem complementar o nosso portfólio de sopradores à bateria, então vem para ser o soprador mais potente do nosso portfólio. Ele entrega, Mário, para você ter ideia, até 14 N no modo normal, chegando até 21 N de força de sopro no modo turbo ou modo boost. Então é um soprador que vem complementar, hoje o nosso portfólio já tem três novos produtos e ganha aí um produto novo para esses profissionais que precisam dessa necessidade de sopro na sua operação, do dia a dia. A equivalência dele é praticamente um produto à combustão, Mário. Exatamente. Esse produto aqui pode ser equiparado a um equipamento de 50 cilindradas à combustão. Então é um soprador bastante potente, bastante forte e que vai fazer aí uma revolução no mercado de sopradores à bateria, sem dúvida. Muito interessante. E como que é a configuração desse produto? Bom, esse produto, Mário, ele é um produto para ser utilizado exclusivamente com a nossa bateria mochila, né? Bateria costal, a BLI 950X, que é essa parte laranja aqui. Então, essa bateria que nós lançamos ano passado, ela é uma bateria para aqueles profissionais que procuram uma alta autonomia da sua jornada de trabalho, né? Ela pode ser utilizada com outros equipamentos da série 36V, como roçadeiras, aparadores. E aí agora, agregando mais uma função para ela, mais uma utilização, com a sopradora bateria, o 550 BTX. Entendi. Ela é o sistema nosso de 36V? Exatamente. Ok. E é uma bateria grande para suportar uma potência elevada desse equipamento? Sim, sem dúvida. Nos testes que nós fizemos, né? Tanto em laboratório como aqui no Brasil, em campo, ela apresenta uma autonomia de até duas horas de uso. Isso, considerando o soprador, que normalmente é um produto que mais utiliza a bateria, a energia, é bastante relevante. Então, até duas horas de uso, a bateria aguentou bem. Sim, o soprador é um equipamento que utiliza muito a carga da bateria, né? Isso. E um pouquinho de aplicação, isso é muito interessante a gente saber. Para que esse produto foi desenhado? Para qual segmento? Para qual tipo de consumidor? Legal. Esse é um produto profissional, né, Mário? Então, uso profissional, uso intensivo. Principalmente, aí, empresas de conservação e jardinagem, facilities, né? Empresas, empreiteiros, pessoal que vai fazer a manutenção em jardins, praças. E, principalmente, Mário, para aquelas áreas onde o ruído, o barulho, é algo bastante incômodo. Como, por exemplo, hospitais, hotéis, escolas, cemitérios. E também escritórios, né? Próximos a áreas de escritório. Onde a gente sabe que o soprador a combustão acaba tendo um ruído bastante elevado. Esse soprador aqui apresenta apenas 73 decibéis. Então, é realmente uma diferença bastante grande e um produto bastante cômodo para esse tipo de operação. Então, 73 decibéis, para quem não tem ideia, né? Isso é muito baixo, né? Para um equipamento a combustão, ele gira em torno de 100 decibéis. É uma coisa muito elevada. É um equipamento que incomoda efetivamente muito. E a principal reclamação, geralmente, principalmente no meu condomínio lá, a principal reclamação é o soprador a combustão. É, essa é uma grande característica dele. E já falando em características, Mário, esse produto tem várias características aqui. Vou passar rapidamente por elas. Primeira, realmente, essa questão do silêncio. Realmente tem um baixo ruído, nível de ruído. Ele tem uma entrada de ar lateral que evita a entrada de detritos, né? Durante a operação e faça com que o operador tenha que parar. Então, ela tem uma entrada de ar lateral que evita isso. Tem uma estrutura de metal que facilita também o apoio, a parada. Traz mais durabilidade, resistência ao equipamento. É um equipamento IPX4, ou seja, resistente a respingos de água. Então, ele pode trabalhar na chuva, né? Também. Tem a posição de parada, né? Para o soprador não ficar caído, largado. Então, também aumenta a durabilidade dele. O cabo, ele fica preso, evitando que se enrosque em árvores, escadas, em alguns objetos. E acaba danificando o equipamento. A potência, como eu comentei, 14 N no modo normal, 21 N no modo turbo. Ele tem um teclado super intuitivo, também de fácil operação. Pode ser utilizado com luva. Tem um sistema de refrigeração para não esquentar a bateria. E o sistema de cinturão dele, com cinto bastante ergonômico, para distribuir bastante o peso. Tem bastante característica, né, mano? Muitas características. Mas o que seria das três mais importantes para esse tipo de usuário? Tá, se eu pudesse, tivesse que resumir em três características. Primeiro, a potência de sopro, bastante forte. A questão do ruído baixo, 73 decibéis, baixíssimo. E também a questão da produtividade dele, o ganho que ele pode proporcionar na questão de autonomia. Que ele não tem que parar a operação muitas vezes. Então, autonomia grande de duas horas. Muito interessante. Acho que esse equipamento vai fazer uma revolução. E é uma grande oportunidade para esses contratistas. Porque essa bateria pode ser utilizada em outros equipamentos também. É isso aí. Bom, vamos ver na prática agora, Mário. A gente está com o Richardson na área externa. Ele vai apresentar um pouquinho para vocês o produto em uso. Para vocês terem uma real ideia da qualidade desse novo lançamento. Com você, Richardson. Obrigado, Mário. Obrigado, Vinícius. E obrigado a você que está aqui nos acompanhando na live. Vou apresentar para vocês, na prática, o Soprador 550 IBTX. Aqui eu estou com uma bateria 950X da Husqvarna. Uma bateria que vai me entregar uma autonomia de trabalho de até duas horas. Aqui eu acoplo o cabo. Fixo o cabo na orelhinha lateral aqui para não correr o risco de ele enroscar em algum lugar. As travas laterais. E aqui o equipamento está pronto para uso. Para funcionar a máquina é muito simples. Eu tenho um botão aqui de liga e desliga da bateria. Onde ela libera energia para o equipamento. E o equipamento está já apto para ser utilizado. Vale lembrar que essa é uma das máquinas mais potentes do mercado. Onde ela me entrega 14 N na potência normal e 21 N no módulo turbo. Que seria equivalente a 237 km por hora na saída de ar ali do tubo do meu equipamento. Para montar aqui a máquina, vale ressaltar também que ele tem um cinto extremamente confortável. Ergonômico. No estilo paraquedista. Isso ajuda muito na hora que o operador vai utilizar o equipamento no campo. Deixando a máquina mais leve, mais confortável. Então, travei aqui a parte do peito. Travei a parte da cintura. Vocês podem ver que ela ficou bem ergonômica. Bem confortável aqui para mim. Um outro ponto também que é muito importante da gente ressaltar a questão do ruído. É uma máquina que tem baixo ruído. Então, também é muito confortável para o operador nesse aspecto. Os comandos da máquina, que é bem legal de a gente mostrar. Eu tenho aqui o botão liga e desliga. Acima do botão liga e desliga, eu tenho o painel mostrando o nível de carga da minha bateria. Abaixo do botão liga e desliga, eu tenho o módulo turbo. Ao lado, eu tenho o botão do piloto automático. Além do gatilho de acionamento do equipamento. Vamos ver na prática como é que a máquina funciona? Um outro detalhe muito legal também é para falar sobre a certificação IPX4 desse equipamento. Onde a máquina é resistente à água. Então, vamos colocar ela aqui na prática. Primeiro no módulo normal. E agora no módulo boost. E é com vocês aí no estúdio agora. Primeiro no módulo normal. Transcrição e Legendas Pedro Negri